Eu venho aqui, mais uma vez, mostrar para vocês como que São Benedito é querido. Como que São Benedito é festejado pelo povo. Veja só essa rua aqui, a gente está aguardando a volta da cavalaria, mas dá para sentir o corredor super lotado de gente. A subida de Vira Braga, que vai de Basílica Velha, está lotada a subida do Centro Velho de Aparecida. Está de perder de vista de tantas pessoas. A Aparecida é assim, festa de São Benedito é muito linda, linda, linda. E as congadas, as moçambiques, a cavalaria, amanhã, amanhã, o doce. Aí vem o doce. E a celebração, encerramento, é coisa linda. Muita, muita gente aqui. São Benedito é bem festejado. É muito bacana, é bonito, é de arrepiar. Vocês não podem vir até aqui assistir, vir aqui assistir. A gente mandar vídeo para vocês que estão aí, que podem assistir a seus vídeos. E também, se não é inscrito, pode se inscrever. Toca aqui no sininho com tudo. Toca aqui no sininho mais, que a gente pode mandar vídeo para vocês. Vocês vão receber vídeo aí do Baiano. Dicas do Baiano, Volta Rodrigues, sempre está aqui, mandando vídeo para vocês. A gente tem que aproveitar essa festa maravilhosa. Que daqui para frente, gente, é só o movimento Aparecida. É, aumenta o movimento. Muita gente vem visitar a cidade. Você aí, que não veio ainda esse ano, pode vir, né? Que nós estamos esperando você aqui. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe que vocês podem aparecer em nossos vídeos? É, nossos vídeos aí, andando pela cidade, no Pai Basílica, na Basílica, na Feira Livre, no Shopping, né? Na Passarela. Quem sabe, quem sabe que nós não podemos achar você? Então, essa é a minha felicidade. É estar aqui sempre, mandando vídeo para vocês. Mostrando para vocês como que é a festa São Benedito. Como São Benedito é amável, beleza? Amável pelo povo, povo ama o santinho. O santinho da cozinha brasileira. É lindo, 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 lindo demais. É muito bonito demais essa festa folclórica. E a gente vai se pedir nesse vídeo. Com uma bênção mais querida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui. Fique com Deus amado. Salve São Benedito! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.